Mas o Flamengo se reapresentou hoje, né, o Gerson e o Thiago Maia, né, estão em tratamento, né, o Thiago Maia ontem mesmo a gente já confirmou que teve a notícia lá de que não foi detectado uma lesão muito grave, né, fraturas, né, e o Gerson vai ter que passar por um exame mais específico amanhã, então na terça-feira, certamente na live de amanhã, o pessoal que estiver escalado, se não me engano é perrota e mais alguém, só perrota, se fuder do jeito que a gente gosta, e aí certamente, tá, queridão, pode buscar aí, que é do jeito que a gente gosta, dois dias seguidos aí tá pouco, na minha opinião, tem que botar pra fuder o bigode. Vamos caprichar nessa escala aí, nesse arrombado. Mas, né, então o Flamengo se reapresentou e Gerson e Thiago Maia, mesmo, né, com o Gerson precisando de um exame amanhã, pra ser mais específico, os dois estão fora do jogo de amanhã, de amanhã não, de quinta-feira, né, derrotinha. Thiago Maia e Gerson estão fora, são desfalques pro Flamengo para enfrentar o Racing lá em Buenos Aires. Queria saber a sua opinião sobre quem vai fazer mais falta e o que que Jorge Sampaoli vai fazer pra escalar o Flamengo sem esses dois jogadores que até então, titulares do técnico argentino. Nesse momento, sem dúvida alguma, o Gerson é o jogador que mais faz falta ao Flamengo, né, é o jogador que desde a chegada do Sampaoli, sem dúvida alguma, teve melhor performance, né, teve um crescimento absurdo, inclusive, né, todo mundo reclamava que o Gerson parecia não ter voltado pro Flamengo, que não tava jogando bem, chegou o Jorge Sampaoli e deu certo, né, então essa é a, sem dúvida alguma, esse sem dúvida alguma é um desfalque maior. Thiago Maia, o trauma ali, a gente não teve fratura, então a gente espera aí que de repente uma semana, uma semana e meia aí, ele já deve estar de volta, né, pancada, né, não é pouco provável que tenha alguma consequência maior, acho muito pouco provável, então semana que vem já deve estar legal. É, do, 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 do Gerson preocupa por ser muscular, é, e aí o quanto isso vai alterar a programação do Flamengo com relação à temporada do Gerson, né, se ele vai, se é alguma coisa grave, se não é, qual é o grau dessa, dessa contusão. Então a gente deve ter essa informação amanhã, é, esperava que saísse hoje, né, mas eu entendo, né, feriado, é, também a gente deve ter essa informação pra ter mais ou menos noção. Agora, com relação ao jogo de quinta-feira, é, é tudo que a gente estava falando agora, sobre o meio de campo do Flamengo, é, sobre essa transição de defesa pro ataque, sobre esse volume de jogo que é preciso ter no meio de campo do Flamengo, a gente já tem informação de que o Everton Ribeiro, por exemplo, não pode jogar porque não tem 90 minutos, tá com problema no joelho, a gente tem o Vidal como, como opção, Vidal, é, Vidal, é, Vidal no último jogo contra o Nublense, ele tomou algum cartão que o suspenda, alguém lembra disso? Eu tô com essa porra na cabeça, eu não sei porquê, cara, que o Vidal não pode jogar, mas eu tô viajando, né, não tem isso, né, o Vidal não tá suspendo. Não teve nem jogo suficiente pra, pra... É, nem tem, né, pra ter dois cartões, terceiro, terceiro, é, não tem. Então, beleza, então a opção é Vidal, o Igor Jesus, o Vitor Hugo, e possível, eu não sei, tá, eu não sei, porque semana passada eu tava fora, eu tava fora e não, e não acompanhei, como tá o... o Pulgar, alguém tem notícia do Pulgar? Ele já tá treinando? Treinou hoje. Então, pode ser que a gente tenha uma surpresa, mas eu acho quase irresponsável você vir com o Pulgar, não faz sentido até, tá? Faz sentido. Não faz sentido, eu acho que assim, então, vai ficar entre Igor Jesus, Vitor Hugo e Vidal, tá, não tenho dúvidas disso, vai ficar entre os três aí. Pra poderem compor o meio de campo ali nessa parte de voo. Ah, é verdade. Teve um amigo aqui, um inscrito, que lembrou, o Yuri, o Pulgar foi relacionado duas vezes, é verdade, eu tinha esquecido disso. Já foi relacionado? Foi, no jogo de ontem, inclusive, ele tava no banco, foi o segundo jogo dele disponível já. É, e assim... Pode ser, pode ser que apareça. Pode ser, mas acho muito pouco provável porque não tá jogando. E aí, num jogo importante como esse, acho pouco provável. Agora, por fim, é isso, acho que essas duas, essas duas ausências são importantes. Uma vai acabar, infelizmente, eu gosto muito do Thiago Maia, tá? Eu gosto muito dele. Mas ele não tá jogando bem. Então, uma das saídas, acho que pode ser uma chance do São Paulo corrigir um problema que tá há algum tempo do Flamengo ali no meio de campo, e a outra do Gerson, essa eu me pergunto como ele vai corrigir também. Porque como o Everton Ribeiro passa por um momento delicado também, eu não sei como é que ele vai arrumar, tá? Sinceramente, tô preocupado porque o jogo fora contra o Racing, né, não vai ser fácil. Temos aí um grande desafio, o São Paulo tem um grande desafio até quinta-feira pra poder resolver. Muito bem, concordo contigo. E você, Rodrigo Ferreiro, o que pensa sobre a dupla que está fora do próximo jogo? Já falei. Pode ser. Pode ser. Pode ser que a ausência do Thiago Maia faça um bem a curto prazo, tá? É verdade. É, agora do Gerson não, do Gerson é um prejuízo do caralho. De hoje, o jogador que melhor desempenha é do meio pra frente. Do meio pra frente, junto com o Pedro, é o jogador que melhor desempenha. Agora, o que que eu acho que o São Paulo vai fazer, pelo menos, o que eu tô vendo nesses últimos quatro jogos? Ele vai manter a linha de três jogadores, até porque ele tá tendo desfalque na volância, então ele vai tentar compensar isso com os três zagueiros que a gente já conhece, Fabrício, Davi, Luiz e Léo. Acho que manter o Wesley e o Ayrton Lucas nas alas, acho que o Ayrton Lucas volta, obviamente. E no meio de campo, cara, o Vidal é garantido. Acho que o Vidal é garantido. Eu acho que vai sobrar sim pro pulgar, cara. Eu acho que vai sobrar sim pro pulgar, cara. Será que o... Será que o Igor Gomes não tá na frente, não? Eu acho que o Igor Jesus entrou num jogo, não foi? Ou não? Pois é, e o pulgar nenhum. Eu acho que ele não tem um olhar tão receptivo quanto pro Igor Jesus. Cá entre nós, a gente já jogou com três volantes, né? Se a gente considerar o Gerson ainda um volante, a gente já jogou com três volantes, os únicos três volantes do time. E ainda assim, quando faz as substituições, sai muitas vezes os três volantes e ele não vê o Igor Jesus. Às vezes a gente termina o jogo com o Vitor Hugo, com o Everton e um volante. E mesmo assim, ele não consegue enxergar o Igor Jesus. Eu tô achando que vai aparecer um pulgar ao lado de um Vidal e no meio de campo um Everton Ribeiro. Quem tá pensando em Vitor Hugo, em Matheus França, pra mim seria uma surpresa. Surpresa agradável, mas pra mim seria uma surpresa ele escalar isso aí. Eu acho que ele não sei, mano. Ele não tá com um olhar tão receptivo pros jovens. Hoje o melhor jogador pra transformar um... Fala. Não, o Igor Jesus eu acho que entrou em dois jogos, tá? Dois jogos. Curitiba e Maringá. Não, não, Curitiba já não era ele. É, mas ele viu com o Mário Jorge. É, Maringá. Digo assim, ele viu, né? São Paulo, ele viu. É. O que é assim, por exemplo, eu acho que é nítido, eu acho que fica bem claro. Eu acho que isso não precisa nem ser especialista. Que o melhor jogador vindo do banco de reservas hoje foi o Matheus França. Vamos lá. O jogo contra o Botafogo, ele entrou bem. O jogo contra o Internacional, ele entrou bem. No jogo internacional, ele podia ser o herói da partida. Podia. Mas aquela bola na trave, né? É. Tá entendendo? Então assim, o melhor jogador vindo do banco é o Matheus França. E o São Paulo vê isso, consegue ver e ele não consegue tirar nenhum proveito disso. Isso. Tchau. 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 Tchau.